E olha só, vou falar agora de Copa do Nordeste. Desde 2018, a TV Cidade Verde é a emissora oficial da Copa do Nordeste no Piauí. Em 2024, vamos para a sétima temporada com jogos ao vivo e cobertura dos clubes pianguenses na competição. Por isso, o Erisson Costa, o operário da informação, está em Salvador, Bahia, pois hoje começa a contagem regressiva para esse grande torneio. Vamos, conexão agora, conexão com ele, o Erisson Costa. Bom dia, Erisson! Está fazendo o quê, torcedor? Muito bom dia! Bom dia, Herbert Henrique! Bom dia a todos que assistem ao Cidade Verde Esporte, da TV Cidade Verde. Contagem regressiva. É, só tenho uns 10 dedos, mais 10 nos pés, eu acredito, né? Que está de tênis. 47 dias para o início da Copa do Nordeste, em 4 de fevereiro de 2024. Faltam 19 dias para a fase eliminatória. Quem está na fase eliminatória do Piauí? O Autos. Quem está já na fase de grupos? A equipe do River, o River Atlético Clube, já é o Piauí na Copa do Nordeste e o Autos tenta a vaga pela fase eliminatória. Essa competição milionária, que este ano, em 2023, distribuiu mais de 44 milhões de reais para os clubes só em premiações, sem falar os custos de logística da competição. O River e o Autos também têm os melhores desempenhos na história do Piauí na Copa do Nordeste. Sexto lugar. Mas é o que deu. Conseguiram passar de fase uma vez cada equipe. Tanto o River como a equipe do Autos. O River já está lá. O Autos busca vaga pela fase eliminatória. Então, quem está entre os últimos ranqueados, por exemplo, o River, que caiu bastante nos últimos anos no ranking nacional, deve ficar com uma premiação por aí. Mas a gente vai saber definitivamente, nesses dias, qual vai ser a premiação de cada equipe, de acordo com o seu ranking. E o Autos pode ficar numa premiação maior. Com certeza vai ficar, se conseguir entrar na fase de grupos. Todo esse dinheiro vai ajudar bastante o River, assim como também ajudará o Autos, se conseguir a classificação. A vida do Autos começa contra o Santa Cruz, no dia 7 de janeiro. Se passar, tem mais uma fase eliminatória, mais um jogo de mata. Não é mata, é só ida, só jogo na casa de um dos representantes que avançam de fase. E aí, sim, entra na fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. Sétimo ano seguido, transmissões ao vivo da TV Cidade Verde para todo o Piauí da Copa do Nordeste. Copa dos Clássicos é aqui!